A Associação Americana de Urologia e a Sociedade Americana de Oncologia recomenda que a dosagem de PSA e o toque retal em todos os homens acima de 50 anos de idade e em todos os homens de 45 anos que tem histórico familiar de câncer de próstata ou que tem a descendência afro-americana. O novembro é o mês de combate ao câncer de próstata. Dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, mostra a mortalidade em crescimento por todo o país de pessoas portadoras de câncer de próstata. Em 2015, foi 68 mil e 800 casos. Já em 2016, 61 mil e 200 casos de pessoas portadoras de câncer de próstata. Outubro Rosa é o mês de combate ao câncer de mama. As mulheres estão mais conscientes quando se fala em prevenção. Os homens, nem tanto. O bioquímico Alessandro fala da importância de fazer o exame. Ele tem 46 anos e já fez o seu. O PSA, que é um antígeno prostático específico, ele é uma glicoproteína presente nas nossas glândulas seminais, né? Em todos nós, né? Tem um nível aceitável até 2,5 miligramas, né? A importância dele é a prevenção do rastreamento do câncer de próstata. Ele alterado até um nível elevado, você pode estar, sim, com câncer de próstata, né? Então é com uma prevenção, certo? Aí eu garanto para vocês, como eu falei para vocês, ainda tenho 46 anos, já fiz o meu, né? Porque eu quero ver se vocês também vão fazer o de vocês, né? Para os homens aí, um recado muito importante. E o meu amigo Hilário, né? Hilário, vai fazer ou não vai? Eu, com certeza, eu estou já preparado para fazer, porque eu tenho 48 anos. E vejo de uma suma importância fazer esse exame. E você que nos acompanha todos os dias no RNA Notícias, é importante você fazer também. Agora, Alessandro, o mais importante disso tudo é não ter medo, né? Com certeza. A prevenção deve ser feita, lógico, precocemente, né? Uma vez por ano, você fazer o seu PSA. Não só o PSA total, como o PSA livre, né? E você também, logicamente, não são exames complementares, né? Não elimina a questão do exame do toque. Existem outros exames como o ultrassom, né? E se a pessoa for diagnosticada já com alteração, existe a biópsia para confirmação. Para depois se falar que tem o câncer de próstata. Você, como bioquímico, já deparou com várias situações de pessoas com câncer de próstata e com fresa? Com certeza. Como eu falei para você anteriormente, Hilário, 30% das biópsias realizadas em pessoas, né? Homens, acima de 60 anos, 50 anos para cima, diagnosticaram câncer de próstata. Então, a importância é muito grande. Veja bem. O que mais mata hoje, para as mulheres, é o câncer de mama. Nos homens, é o câncer de próstata. E por isso que eu quero convocar a todos, né? Que venham fazer o exame, né? Tanto o PSA, quanto a consulta clínica, né? Que pode ser também o toque, né? Ou o ultrassom, né? Agora, lembrando que esse mês é um mês que, independente de ser o mês de novembro, qualquer época, o homem pode procurar aí os PSA para fazer os exames ou os laboratórios. Com certeza. No mês de novembro, representa apenas um alerta, né? O exame dá preocupação com a saúde do homem. Mas o ano inteiro você tem que se preocupar. Não só no mês de novembro, né? Como o ano inteiro você fazer esse exame. Música Música Legenda Adriana Zanotto